Oi gente, bom dia, tudo bem? Olá pessoal! Então, eu me chamo Fabiola Alves, eu me chamo Fabiane e nós estamos falando aqui da região norte do Brasil, estado do Amazonas, que fica no município de Marana, comunidade de Santa Luzia, gente. Isso, e hoje nós vamos mostrar para vocês, é uma castanheira enorme que temos aqui na comunidade. Sim, a maior castanheira que temos na reserva de Marana, né? Exatamente. Fica aqui localizado na nossa comunidade de Santa Luzia. E hoje nós vamos até lá para mostrar mais ou menos para vocês a altura dela, que ela não é baixa. Não temos, né, Fabiola, ainda ideia, não temos ideia de quantos mais ou menos é a altura dela. Aproximadamente de 45 a 50 metros de altura. É. Por aí. E a gente vai lá agora na... Lá no... Lá na árvore, lá no tronco dela, vocês veem mais ou menos o tamanho, tá bom? Vamos chegar lá. E agora nós estamos a caminho da castanheira, que fica logo aqui atrás da comunidade, né? Esse é um sítio de várias frutas, né, Fabiola? É, de plantação do nosso tio. Isso. Vocês podem ver, ó, açaizeiro. É o que tem muito. É, cupuzeiro, castanheira mesmo. É. Essas aqui são tudo castanheiras também, gente. Essas árvores de perto são tudo de castanheira. Essas mais baixas da raiz. Aí tem isso aqui, a pupunheira, ó. É. Não sei se vocês conhecem aí. Muito alta ela também. Mas o que nós íamos mostrar para vocês hoje foi a castanheira, ó. Não dá para ver ela bem nítida porque tem outras árvores. É, tem muita árvore na frente dela. Você vai tentar chegar até lá debaixo dela. Isso. É, é verdade. Olha, a água chegou até aqui, ó, mais ou menos. E a água, a casa da nossa tia fica para lá. Vamos entrar nesse caminho feio, que perigoso, né? Ai, que perigoso, né? Ai, que perigoso. Ai, é perigoso ver essas partes aí. Será que a gente não... Vai por aqui, ó. Olha aqui, ó. Por aqui, por esse caminho, vai. Já tá pisado, né? Cuidado. Por aqui. Por aqui. Não dá a volta lá, não? Dá, não dá. Então, gente, agora acabamos de chegar no toco da árvore. Ó. Deixa eu tentar mostrar um pouco. Olha a grossura dela, gente. Ela é bem alta mesmo. Sim, ela equivale, meu tio tava falando ontem, que ela equivale a uns 10, de 8 a 10 andares de um prédio. É... Com mais ou menos 45 a 50 de altura ela tem. E ela, gente, era maior. Tinha um galho bem maior aqui desse lado que vocês percebem que tá vazio. Só que teve um tempo que deu um temporal tão forte que caiu um raio e esse raio acabou caindo em cima do galho da castanheira e ela acabou caindo. Isso. Caiu uma parte dela. É, uma parte da árvore. Não dá pra ver direito, mas lá em cima é por causa desse assaizeiro, que fica bem na frente, ó. Sim. Tem outras posições que a gente pode pegar pra mostrar pra vocês, mas como vocês podem ver, tá bastante cerrado. É, e tá muito perigoso. Isso. Tem cobras debaixo desse mato ou outro tipo de bicho que a gente não tá vendo. Sim. E aí é perigoso. Essas outras aqui do lado são cerceiras também, como a gente tava falando. Isso aqui já é... Semite das que caem lá de cima e acabam nascendo, entendeu? Sem ninguém plantar. Isso. Então, é por isso que tem muitas castanheiras também ao redor. Porque automaticamente a natureza, ela planta e aí produz, né? É, exatamente. É isso aí, né, Fabiola? É. Gente... Falei, Fabiola? É, olha só. Isso aqui que vocês estão vendo é colado, grudado na roupa. É o carrapicho que a gente chama aqui, né? É uma espécie de mato que tem da natureza que eles acabam grudando mesmo assim, ó. E se a gente não tirar eles ficam aqui na nossa roupa. Isso. É, e tipo, num tecido de leg como esse ainda é mais fácil de conseguir colar, né, gente? Verdade. Então, como tá cerrado, como a gente tava falando, é muito comum isso acontecer. Sim. Mas ainda bem que é fácil de tirar. Na minha também tem, gente. Ai, meu Deus do céu. Tem um monte que eu ainda vou tirar. É. Pois é, é isso. Ó, a gente tá no outro lado. Isso aqui também faz parte do sítio do meu tio, né? Isso, ó, o tronco da árvore de castanheira. Deixa eu tentar aproximar aqui um pouco. Mostrar pra vocês esse aparelho. Tá bem no alço, não dá pra aparecer direito daqui. É, outro detalhe pessoal da castanheira é que depois de oito anos ela começa a produzir e a safra dela é entre dezembro e julho, né? Que ela começa a produzir. E essa é a maior castanheira que nós temos. Eu não vou me aproximar mais dela porque tá bastante cerrado e vocês veem... A dificuldade, né, de chegar até lá perto. Então é isso, gente. Gente, aproveitando que nós estamos aqui no sítio e viemos mostrar a castanheira, a gente vai aproveitar e explicar um pouco das frutas que tem aqui no sítio do nosso tio. Essa aqui é uma ave de cupuaçu, como vocês podem ver. Ela já é bem altinha, né? Deve ter uns 5 metros... 10 metros, eu acho, porém. E geralmente tem aves mais baixas que dão fruto também. Depois de plantada, né? Ela leva 3 anos pra gente começar a produzir e tirar frutos dela. E os meses que a gente pode estar produzindo, tirando o cupuaçu é no mês de janeiro até julho. E ela dá safra. Então durante esses meses dá bastante cupuaçu e na maioria das vezes acaba estragando porque, como vocês podem ver, debaixo da ave tem muito cupuaçu seco, só que eles são escuros debaixo das cores, não dá pra ver direito. Mas é uma fruta que a gente perde muito assim, muito em cima dele, porque aqui a gente não tem energia e não tem como a gente chegar até a cidade com ele porque dá distância. Então se a gente chegar na cidade com cupuaçu desse ele vai acabar chegando azedo porque não tem como mesmo. Então é isso. Infelizmente tem uma árvore aqui que dá pra tirar muito fruto e tirar um em cima dele, mas por conta da energia que não temos, acabamos perdendo muito em cima disso. E essa é uma árvore de abacateiro. Depois de plantada, ela começa a produzir após 3 anos. e a safra dela é entre fevereiro e abril, que ela começa a produzir os frutos. Gente, agora eu vou falar da árvore de jambeira. Eu estou debaixo dela, como vocês podem ver. Ela parece até um pouco com a árvore de natal. É toda bonitinha. Então, depois que a gente planta o jambo, ele começa a produzir depois de 3 anos, já pode tirar a fruta dele. E o mês de safra só é o mês de maio. Porém, quando dá muito fruto nesse mês de maio, e até então que a gente não dá nem conta aqui na comunidade com tanto jambo que tem em todas as árvores. Mas é isso. E esse daí é? É, esse aqui é a frutinha do jambo. Mas tem maior, gente. Esse daqui é o pequeno, mas tem bem maior do que esse aqui. Inclusive, eu tenho uma história para contar para vocês. Quando eu tinha, acho que uns 10, 11 anos, eu caí de uma árvore de jambeira que era bem mais alta do que essa, porque é de um jambo. por causa de um jambo. Sabe que é que é criança, né? Olá, pessoal. Essa é uma goiabeira que eu vou falar para vocês. Ela leva 2 anos após plantada para produzir. E a safra dela é entre janeiro e março. Essa aqui é da goiaba branca, né? Nós temos da vermelha também. Só que da vermelha, no momento, não tem como mostrar, porque aqui no sítio não tem, mas do lado de casa tem e a gente vai mostrar para vocês depois dela. Gente, estou debaixo dessa árvore de mangueira para falar para vocês que também ela leva 3 anos após plantada para começar a produzir frutos e os meses de safra dela é entre julho e novembro. Então, de julho até novembro dá bastante manga, que também é uma fruta que a gente não consegue dar vença por conta de ter muitas aqui na comunidade. Gente, agora eu estou aqui de guardar a árvore de cacaveiro, como vocês podem ver. Ela, depois de plantada, ela leva 2 anos e meio para começar a produzir. E, geralmente, é o ano inteiro que ela dá frutos, mas que a força maior para dar cacau é entre o mês de março e abril. Inclusive, tem um cacau aqui, olha, que você consegue ver. Eu queria saber, que vai estar madurinho e amarelinho. Olá, pessoal. Eu estou do lado de uma árvore de buritizeiro. Após 8 anos, ele começa a produzir e a safra dele é entre janeiro e abril. E, como vocês podem ver, ele já está produzindo, né? E ele é feito também com açaí, né? A gente pode fazer com um vinho para tomar. Olá, pessoal. Estou do lado de uma árvore de limão, que é conhecida como limão tangerina. Dois anos depois de plantado, ele começa a produzir e a safra dele é durante o ano todo. Eu vou mostrar para vocês aqui o limão, que é desse, ó. Parece mesmo uma tangerina, né, Fabine? Por isso que ele é conhecido como limão tangerina. Exatamente. Gente, agora eu estou aqui debaixo de um açaizeiro. Depois de plantado, ele leva 8 anos para começar a produzir. Então, já é uma das frutas que demoram bem mais do que as outras que a gente mostrou para vocês. E a safra dele é de janeiro a julho, que a gente começa a tirar e produzir o açaí. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu estou do lado de uma árvore abilzeiro e ela já está produzindo muita bio, como vocês podem ver, né? Então, dois anos depois da plantação é que ela começa a produzir. E a safra dela é entre maio e agosto. Olá, pessoal, essa também é outra árvore de Buriti. Aqui ela deve estar com uns 3, 4 anos de plantada, né? Então, aquela que eu mostrei para vocês também no vídeo é uma que está produzindo, né? E ela leva em torno de 8 anos para produzir. Música Música